O famoso vira-lata caramelo que estampa muitas camisetas no Brasil é retrato de memes pela internet é considerado informalmente um símbolo nacional e pode agora ser reconhecido oficialmente como a manifestação cultural e material do país um projeto que propõe a transformação do termo em patrimônio brasileiro tramita na Câmara dos Deputados e faz uma homenagem aos mascotes o projeto proposto em abril de 2023 já foi aprovado na Comissão de Cultura e deve seguir para a Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara e logo depois que o recesso parlamentar se encerrar se aprovado também nesta comissão o texto não precisará ser votado no plenário da Casa pois tramita em caráter conclusivo seguindo então para apreciação no Senado